Bem pessoal do Blogalto, eu sou Fabiano Mazzeu e hoje a gente vai falar sobre a van da marca MAN. Você sabia? Roda a vinheta! Bem pessoal, a MAN, que todo mundo conhece, faz parte do grupo da Volkswagen Caminhões de Ônibus aqui no Brasil, que aqui a gente só tem o caminhão extra pesado MAN, ela na Europa, ela produz vans, sim, ela tem vans de carga, de passageiro, minibus, o concorrente direto dela lá na Europa é o Renault Master, a Mercedes-Benz Sprinter, e ela tem uma linha completa, que tem teto alto, teto baixo, versão com porta só, porta dianteira, versão com porta lateral, tem até capacidade de 18 metros e meio de carga, metros cúbicos de carga, é muita coisa, desde a versão pequena até a versão com rodado duplo traseiro, a variação é bem grande. E os motores, são motores diesel 2.0 de 102 cavalos, 122, 140, até um no topo de linha, um de 177 cavalos. Bem interessante, né? Quem sabe aí a MAN, que está agora com alguns, a Volkswagen Caminhões, que está com alguns produtos aí, brigando aí, fazendo uma parceria, né? O Meteor é um caminhão que foi inspirado nos caminhões da MAN. Então, quem sabe agora tem uma chance de a gente ter uma MAN. Ela se chama MAN TGE. Então, chega de papo e vamos conhecer as versões da MAN TGE. Roda o vídeo! Mas antes, eu queria dar uma dica para vocês, para vocês, se vocês quiserem saber tudo sobre o mundo das motos, carros, caminhões e ônibus e não quiser perder nenhuma notícia, clica aí embaixo em se inscrever, que você vai receber notificações de todos os vídeos que o Blog Alto posta. E são vídeos diários. Então, se você não quiser perder o melhor do mundo do automóvel, motos, caminhões, se inscreva. E o melhor, não custa nada. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.